Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. A Lagoa da Apulia é um lugar a não perder quando se visita este parque natural. A Lagoa da Apulia apresenta elevada qualidade visual, pela riqueza das suas cores e texturas geradas pelo caniçal, ameal e campos agrícolas que a envolvem. Toda esta área constitui um habitat de grande importância para muitas espécies, principalmente da ave fauna aquática. Visite a Lagoa da Apulia e veja se descobre a diferença entre cana e caniço. Com licença. 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 Com licença.